Nesse primeiro capítulo de Lógica Matemática, eu vou falar sobre a lógica clássica e a lógica proposicional. Também vou discutir aquela questão da linguagem formal e da linguagem natural, bem como proposição e sentença. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar então com este conteúdo. Lembrando que o material de aula, esse material de aula, eu sempre tenho que dizer essas instruções, é para fins acadêmicos e aulas ministradas pelo professor da disciplina. Então está baseado em livros e o aluno tem que naturalmente obter tais livros. Estou me baseando no primeiro material, que é o do Bertolini, que é Lógica Matemática e está em Recurso Eletrônico, ou seja, está em e-book, na internet, e é distribuído naturalmente. Mas também você pode pegar o livro clássico de Alencar, Edgar de Alencar, que é o livro mais clássico, porém é um livro impresso físico, e é um livro bem antiguinho, está com a qualidade muito ruim hoje o material. Se você achar, é em sebo. Beleza? Naturalmente, se você quiser falar comigo, é só entrar em contato comigo pela Universidade Gratuita lá no Telegram. Beleza? Olá, eu sou não importa. Porra, não importa. O que importa é que hoje eu vou começar esse curso. Então o que é top, top, top de Lógica Matemática? Você deve estar pensando assim, vou ter que fazer diferencial? Não. Vou ter que fazer integral? Não. Vou ter que calcular limites? Não. Vai ter geometria? Não. A Matemática é muito ampla. A Matemática é a melhor ferramenta para formar programadores na base da nossa sociedade. Mas, infelizmente, ela não é trabalhada de forma adequada nas escolas. Beleza? Vou aqui falar de um segmento dentro da Matemática que vai resultar na Lógica. E essa Lógica vai impactar em como nós desenvolvemos as aplicações. Vou explicar. As aplicações têm vários pontos dela, ou seja, do código, que eu faço desvios condicionais. Por exemplo, vulgarmente conhecemos o IF como uma estrutura IF. IF, não é uma estrutura de desvio de fluxo condicional. Ela desvia o fluxo da execução baseada em uma condição. Muito no passado isso era feito a partir de jump. Com relação ao laço de repetição, o laço de repetição já é de outra forma. O laço de repetição é uma estrutura de repetição de bloco de código, de um trecho de código, condicional por uma condição. E essas condições têm que ser aderentes com a ideia do sistema, ou seja, com o que vai fazer sobre os dados. Lembrando que sistemas computacionais recebem dados de alguma forma, processam e entregam uma saída que são dados também. E para que ele manipula isso, então é natural que eu preciso de ter ali a minha lógica fininha, fininha. Cara, durante o meu dia a dia como programador, que eu programo lá 16, 20 e tantas horas num dia, eu penso nessa lógica matemática, eu vou explicar 20 e tantos anos de experiência, né cara? Então o que acontece? É natural que eu já bato o olho e já faço. E você também vai fazer isso quando você tiver experiência. Então, você tem que, por mais simples que pareça, essa lógica matemática, você tem que se dedicar ao máximo para, tipo, exercitar essa cabeça sua numa visão de lógica. Uma visão que vai lhe fazer bater o olho no código e pá, 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 pegar. Entenderam? Simples assim. Você precisa, então, de se dedicar à lógica matemática e algoritmos. Se você quiser, se você quiser exercitar, você pode utilizar estruturas de dados, curso de estruturas de dados, para exercitar algoritmo e lógica matemática. Pegou a jogada? Faz isso. Pega, faz lógica matemática, faz algoritmos e depois, quando você chegar em estrutura de dados, tenta exercitar isso. Tenta regurgitar lógica matemática e algoritmo na hora que você estiver fazendo estrutura de dados. Tenta regurgitar aquilo, remastigar aquilo durante aquele momento, saborear, ficar mais gostoso, regurgitar. E aí, naturalmente, você vai ver que você vai exercitar muito essa sua capacidade de programação das estruturas de dados. Significa que quando você pegar um sistema, vai ser assim, pá, 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 pum, pá, pá, pum, e vai indo. Entendeu? Segue esse caminho. Beleza, vamos falar de lógica matemática. Eu sei que a galera vai assim, pá, eu quero já fazer uma tela, eu já quero vender sistema, eu já quero invadir servidores. Cara, não é assim não, bicho. Primeiro, alguém vai te arrancar do útero da tua mãe. Vai te dar um tapa. Aquele desgraçado, aquele médico. Até hoje eu vou pegar, eu tô querendo pegar aquele médico na porrada. Entenderam? E você nem correr, você vai conseguir, pra começo de conversa. Se você nem engatinhar, vai engatinhar. Você vai aprender a engatinhar, vai aprender a andar, vai aprender a correr. E depois você compra um carro e vai atrás do médico que te deu aquele tapa quando você nasceu, tá? Beleza? O cara já quer já sair do útero da mãe dando soco no médico, porra, não é assim não, cara. É um longo processo. A lógica matemática é de fundamental importância para as linguagens de programação. E são necessárias para a construção de programas de computador. Ou seja, lembra que eu te falei das estruturas? A estrutura de desvio de fluxo condicional e a repetição de bloco de código baseado em condição. Ou seja, condicional também. Seria o laço de repetição. O outro seria o if. Então, cara. Eu, ali dentro, eu tenho uma decisão. E essa decisão, ela é tomada a partir de valores dentro de uma regra formal que eu vou criar. Ou seja, provavelmente lá vai ter assim, se é variável tal, o valor que tiver lá dentro, por maior, que tal valor. Repare que eu estou criando ali uma condição para que aquilo aconteça. E essa condição, ela foi criada quando? Quando eu olhei para o mundo, entendi o problema e projetei o sistema. Então, aquela decisão existe porque eu vi uma proposição no mundo. E aí, provavelmente, ah, então quer dizer que para ser aprovado, vamos lá, vou a exemplo. Para ser aprovado, ou seja, para entrar dentro de um if, que é o desvio de fluxo condicional. Se aluno, nota do aluno, for maior que 6 e aluno possui frequência maior que, é maior ou igual a 75. Repare que eu olhei isso para o mundo, peguei essa ideia, trouxe isso para a lógica matemática e a converti em uma lógica formal computacional. Ok? Eu fiz esse processo, tá? Então, a lógica matemática, ela tem muita importância mesmo. E é com base na lógica da matemática que as linguagens de computadores são descritas. São descritas pela lógica matemática, conforme acabei de mostrar para vocês. Lógico que o livro não vai começar assim. Se nota, se falta. Vamos começar engatinhando. Falando sobre proposições, sobre sentenças. Daqui a pouco vamos aprender a fazer as operações. Daqui a pouco a gente está brincando ali com condições mais complexas, tá? Tem um cara, um colega de trabalho, ele me falou que ele cantava as meninas. É nerd, usando proposições negacionais e com negações. Ou seja, cara, peraí. Ele criava uma série de lógicas de negações para cantar as meninas e proposições. Caramba, você não precisa chegar nesse ponto não, tá? Se você desenvolver sistema em Java, em C Sharp, em Python, já está ótimo para mim, cara. Não precisa usar isso para cantar as meninas, não. Lá no trabalho, um cara que trabalha comigo. Vocês acham que eu sou doido, cara? Tem coisa pior. A linguagem natural é um meio de comunicação utilizado, então, no cotidiano das pessoas. Cara, o que é uma linguagem natural? Inclusive, em Python, existe a tal da NLTK, né? Que é uma ferramenta para trabalhar com linguagem natural. Linguagem natural é isso aqui que eu estou usando com vocês agora. Falando aqui em português. Algumas linguagens, elas são muito ambíguas. O português mesmo é foda. Repare, o português é foda. Pode ser o português ou pode ser a língua portuguesa. Tudo bem que eu falei tudo errado aqui, tá? Junta nossos vícios de fala, né? E junta aqui também a... Cara, eu fui criado na periferia da periferia da pobreza e da bosta. Até você me entende. Entendeu? Eu não me assusto com bosta correndo do chão, não, cara. Não me assusto, não. E está natural que, além do português ser uma porcaria para ambiguidade, Também temos os nossos vícios de linguagem. Quando você vai num cliente, quando você vai num cliente e, cara, você tem que entender o teu cliente para desenvolver esses temas, Toda essa lógica que existe, essas proposições que existem. Galera, até hoje eu vivo... Até hoje eu vivo no... Nesse lugar que eu falei. Não repare se algum mosquito passar aqui, não. Então, o que que acontece? Você tem que entender essa linguagem natural das pessoas e do contexto delas e tudo mais E conseguir virar essa ambiguidade transformando ela numa linguagem formal. Então, o meu trabalho como programador, na verdade, como um arquiteto e como também um engenheiro Ou como um cara de HC, nem tanto como um programador, É tentar compreender essa linguagem natural do mundo e especificar ela em linguagens formais. Sair da linguagem natural e ir para uma linguagem formal. Lógico que a linguagem de máquina é a mais formal possível. E dentro desse percurso da linguagem natural para formal, eu posso passar por etapas. Por exemplo, faço uma interação humano-computador, entender o ser humano, Descrevo tudo o que ele quer descrever com tanta ambiguidade que tem em texto na IHC, Transformo naturalmente em cenários, crio documentos de engenharia de software com UML, Que é mais formal, que é a linguagem natural, menos ambígua. Para dali criar possíveis algoritmos para ali, então, partir para a programação que é a mais formal de tudo. Está entendendo? Põe um caminho muito longo. O aluno chega aqui, ele pega esse livro e ele acha. Ah, é só eu ali conversar com um cara e fazer o ZIF e dar tudo certo? Não. O processo é longo. O processo é longo. E fique feliz por ter esse processo longo, porque é um processo maduro. O ruim é quando não se segue esses passos que eu falei. Uma linguagem, então, natural, que é ambígua, Lembrando que o inglês é menos ambíguo que o português, por exemplo. Então, tem linguagens e tem culturas que podem ter um grau maior ou menor de ambiguidade. Tem esse detalhe. É muito fácil você fazer um bot escrever algo em inglês. Outra coisa é fazer o seu bot escrever algo em, no caso em inglês, mais fácil do que em português. Português é muito mais difícil. Uma linguagem de computador é dita como linguagem formal. Então, sai da linguagem natural através de vários processos, como eu descrevi, e vou chegar em um momento na linguagem mais formal de todas, que seria a linguagem ali que seria escrita no computador. Por quê? Cara, não tem essa do computador errar. Cara, eu não costumo dizer que o computador erra. Eu costumo dizer que nós criamos as proposições erradas, criamos, naturalmente, as sentenças erradas e, naturalmente, criamos os desvios de fluxos condicionais errados por a massa de dados que vai entrar. Então, por exemplo, qual é a chance de eu pedir uma nota de um aluno e um professor escrever menos um? Pode acontecer, por que não? Eu me defendi disso. Entenderam? Então, nota de um aluno tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero. Repare, maior ou igual a zero. Repare que eu estou começando a definir do mundo da linguagem natural para algo especificando. E vamos ter que especificar isso, tá? Cara, eu não vejo eu não vejo essa matéria de lógica desapregada das engenharias, cara. Eu não vejo. Eu vejo isso aqui dentro do processo de engenharia de software. Eu não consigo ver isso aqui desapregado. É porque na faculdade, né, o cara pegar o ramo da matemática, o ramo da infraestrutura, o ramo da engenharia e o ramo da programação. O ramo são as disciplinas, né, que vão uma dependendo da outra. Cara, eu vejo que a engenharia ela é muito dependente disso aqui, tá? Eu até colocaria língua portuguesa. Se você tem língua portuguesa nessa faculdade, tenta integrar, tenta conversar com os professores para integrar. Engenharia, a proposição, o estudo da linguagem natural de português aqui, cara. Porra, isso aqui ia ficar show de bola. Tá? Ia fechar direitinho. Por quê? Eu, às vezes, vou para reuniões, entrevistas com um cliente e o cara me fala cada coisa. Eu saio de lá com mais dúvida por quê, né? Eu tinha quando eu comecei a fazer a entrevista sobre um possível sistema que seria desenvolvido, tá? Então, cola muito bem a lógica matemática, língua portuguesa, engenharia de software. Caramba, isso aqui seria show de bola. Bom, em um sistema computacional não pode ter ambiguidade. Minha célebre frase. No meu computador funciona. Ah, deixa eu baixar a base de dados de produção para testar porque deu pau na produção, mas aqui na minha máquina não deu certo. Que dado tem lá? Olha, tudo que é programação tem entrada, processamento e saída. teoricamente, não importa a entrada. Aquele código seu tem que se defender de entradas erradas, naturalmente, e não existe essa. Estava dando certo ou não está dando certo mais? Significa que você não explorou corretamente as decisões. Você errou nas condições dos desvios de fluxo. pegou a jogada e isso é grave. Não existe a possibilidade de uma linguagem de programação ser ambígua. Quando isso existe existem erros em algumas linguagens existe no compilador. Faz a cagada. Mas ela não deveria ser. Existe assim lá pode ser que venha um especialista em compiladores agora e me desminta. Não, lá em compilador tal, no compilador do Visual Basic ele faz duplicidade de árvore. Mas eu não quero trazer essa complexidade para o cara que está começando. Deixa o cara chegar lá em compiladores e lá a gente conversa sobre esse assunto. Tanto as linguagens naturais quanto as formais possuem uma sintaxe. como se escreve e uma semântica que é o significado das coisas. É interessante. É lógico que uma linguagem natural tem muito mais sintaxe do que uma linguagem formal. Por quê? Veja só. se eu quero trazer algo ambíguo para algo não ambíguo significa que esse não ambíguo ele tem que ter poucos elementos de tal forma que não me dê dúvida sobre o que ele está dizendo. Então quer dizer o seguinte linguagens de computadores possuem menos palavrinhas reservadas. Vamos simplificar a história. if else or do while entendeu? Function Repara que existem poucas palavrinhas reservadas. É uma linguagem muito formal a linguagem de uma máquina. E é importante que não seja muito grande essa sintaxe. Então já a língua portuguesa se você pegar o dicionário dá para você fazer um filme e rodar ele. Ok? Legal. Vamos falar sobre proposições. Proposições. No estudo da lógica matemática o conceito mais básico é a tal da proposição. Proposição é o mais básico de tudo aqui nesse estudo. que vem do verbo de propor submeter alguma coisa apreciação sua. Tá. Ah esse computador é bom. Ok? e aí pode não ser pode não ser tá ok? Então repare que eu já vou falar sobre isso e pode ser ou pode não ser. Uma proposição também é vista como uma sentença e pode ser descrita em uma linguagem formal ou não natural e quando você vai projetar um sistema essas proposições estão na fala no caso linguagem natural das pessoas que querem o sistema. Você tem que conversar com as pessoas entender essas proposições tá pra pegar muito bem a relação das coisas. Quem acha que lógica matemática é apenas estudar pertence ou não pertence maior ou menor não cara isso aqui é a base é a base da computação. Uma proposição então é uma declaração afirmativa a qual se pode associar um valor verdadeiro ou falso mas não ambos. Então é algo afirmativo por exemplo e que aquilo é verdadeiro ou falso esse computador ele é bom pra caramba realmente tá lógico é bom pra caramba realmente é bom é verdade a proposição é um elemento básico a partir do qual os argumentos são construídos sendo também o principal objeto de estudo nessa lógica chamada de lógica proposicional dentro da lógica matemática no estudo da lógica matemática o conceito mais básico de proposição que vem do verbo de propor eu já tinha ai caramba eu acabei escrevendo duas vezes ah desculpa desculpa uma proposição também é vista como uma sentença e pode ser descrita ah eu já escrevi isso caramba vamos colocar aqui exemplos foi mal galera agora é de madrugada eu já não dormi noite passada fazendo aula sério eu já não dormi noite passada fazendo aula e agora eu entrei aqui gravando aula de curso novo nem tava no meu plano muito doido foi mal por exemplo o Brasil fica na América tá certo é verdade isso entenderam a lua é de queijo por isso que a China quer tanto chegar na lua trazer aquele queijão pra cá tô sacaneando ah cara eu gosto de tirar só e fazer piada tá bom legal então proposições são afirmações essas afirmações podem ser verdadeiras e falsas mas não ambas ou seja eu não posso dizer que o Brasil fica e não fica na América que a lua é e não é de queijo entenderam ah legal sentenças vamos entender agora o que são sentenças não declarativas não podem ser consideradas proposições porque ela não declara algo repare que a proposição é uma declaração se é uma sentença não declarativa ela não é uma proposição podem ser consideradas não podem ser consideradas proposições pois não possuem apenas um valor associado verdadeiro ou falso por exemplo sentenças interrogativas onde você mora não tem como eu dizer verdadeiro ou falso entenderam qual é o carro preto qual é o carro preto não é um valor falso verdadeiro ou falso entenderam sentenças imperativas Maria compareça a recepção por favor faça todos os exercícios solicitados agora não é um verdadeiro ou falso tipo o que seria por exemplo como eu transformaria Maria compareceu à recepção isso já é isso aí já é verdadeiro ou falso entendeu que ela compareceu à recepção e aí é verdadeiro ou falso entenderam exclamativas todo mundo está sujeito a cometer erros é uma exclamação mas sei não dependendo do ponto de vista esse é o problema da linguagem natural ah mas a exclamação não deixa ser uma afirmação nossa que foto bonita não dá para dizer se é verdadeiro ou falso então as sentenças não declarativas são assim eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso lembre-se que a proposição ela é declarativa proposição ela é declarativa dessa forma nós temos que proposições são sentenças onde é possível atribuir um valor lógico verdadeiro porque aquilo é declarativo entendeu verão usualmente as proposições são representadas por letras minúsculas aí lá vem um dislexo chorar né dislexo ele tem problemas assim vamos lá você aprenda dislexia b d g falei pp q cara essas daqui ele vai errar ele vai embolar tá ele vai embolar rs também vai embolar entenderam e olha que que esse cara me coloca como exemplo de de letras minúsculas pq rs p daí tira só o t é sério cara é sério é cara complicado e e o que mais o dislexo tem dificuldade sim pelo menos é o que eu tenho é pq e o livro usa pq cara direto que merda cara vamos lá você não faz ideia do processamento que dá no cérebro do dislexo quando ele olha pra isso vai lá em cima tipo um surto do processador vamos dar uma olhada em algumas proposições que eu posso dizer se é verdadeiro ou falso carlos é professor é verdadeiro ou falso para que dá pra dizer que carlos sim é professor carlos não não é professor entenderam um é maior que cinco posso dizer que sim é verdadeiro eu posso dizer que não é falso repara que eu consigo dar um valor verdadeiro ou falso para a sentença é lógico que carlos eu não sei se é professor ou não mas se for o carlos que eu conheço sim o carlos é um professor carlos carlos aí eu colocaria o nome completo do sujeito né para dizer quem é o sujeito né vamos trocar aqui não importa não eu sou não importa não vou colocar meu nome pessoal aqui não é professor sim né um é maior que cinco é falso e para que eu consigo dizer e isso é a proposição se afirmarmos que a proposição p é verdadeira ou seja carlos é professor então podemos dizer que o valor lógico da proposição p é verdadeiro ou pela equação abaixo então valor lógico vl é valor lógico aqui ó valor lógico tá vendo valor lógico de p cara quase que eu falei que é você viu como é que desliga que você é foda quase que eu falei que é igual a verdadeiro peraí vamos dar uma olhada em p vamos dar uma olhada nessa proposição por que um é maior que cinco falso legal outra coisa o livro coloca assim pelo amor de deus não faça isso quando você estiver programando pelo amor de deus dê espaço para aumentar a visibilidade cara é uma má prática que está vindo dos alunos modernos de programação colada como se não existisse a barra de espaço é uma má prática que eu venho encontrando em livros em livros de lógica em livros de matemática em livros de colar as coisas abre espaço caramba ok e isso me deixa bem chateado quando eu vejo um código de um aluno com ideia abre espaço enxergar melhor lembre-se que você vai trabalhar um dia de 72 horas programando sem parar você vai entender podemos observar que a proposição valor ah tá podemos observar que eu achei que eu tinha copiado de novo podemos observar que as proposições P e Q assumem sempre um valor lógico e é isso é válido para qualquer proposição lógica ou seja se eu afirmo que Carlos é professor é verdadeiro não tem como ele ser e não ser o que você está dizendo que é quando eu falo que um é maior que cinco eu estou falando que é falso não tem como dizer que um é maior que cinco e um também é menor que cinco tem que dizer que é maior e menor entenderam? um é por isso que ele assume um valor lógico ok? não existe a possibilidade de uma proposição assumir então mais de um vamos então a alguns princípios que você tem que saber princípio da identidade tudo é idêntico a si mesmo hum então um é igual a um cinco é igual a cinco eu sou igual a eu hum p é igual a p olha só então por exemplo p é igual a p mesmo que se existisse p é igual a q alguma proposição dizendo assim olha p é igual a q tudo bem tudo bem eu concordo o que está dizendo mas eu afirmo para você que p é igual a p ou seja e o p sempre vai ser igual a p e sempre vai ser igual a q mesmo que exista p e q iguais também entenderam? isso é o princípio da identidade princípio da não contradição uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo falamos aqui agora em um pouco um é maior que um é maior que cinco não isso aqui foi dado como falso acabamos de falar disso aqui ó sim acabamos de falar disso ou seja não tem como ser e também não ser ok pegou a jogada vamos lá princípio do terceiro excluído toda proposição ou é verdadeiro ou é falso não existe um terceiro termo nunca vai existir algo intermediário entre verdadeiro e falso isso aqui é boleano cara isso aqui é lógica matemática para boleanos verdadeiro falso um zero não existe um terceiro elemento na jogada agora o mais importante que você tem que saber e eu não gosto de trabalhar na negativa trabalhar sempre no falso nas programações a gente trabalha sempre assim mas na positiva trabalhando o que? trabalhando sempre nos operadores para sempre o desluto condicional ser da positiva no seu dia a dia você vai trabalhar 72 horas você trabalha numa mesma pegada você tem que parar menos para raciocinar bom então naturalmente eu tenho somente dois estados verdade e não verdade verdade e não verdade repare como eu enfatizo verdade verdade e não verdade sacana? na programação a gente programa assim também igual a nu faz isso maior que aquilo faz isso entendeu? igual a isso faz isso nunca é diferente menor tá entendendo? não tô dizendo tô dando uma dica boa o livro não fala sobre isso é uma dica de programação que eu tô dando pra vocês e se a gente puder trabalhar aqui na lógica matemática a gente trabalha ok bom sem alterar muito o livro lógico na próxima aula eu vou falar sobre as operações lógicas que nós podemos aplicar sobre as proposições tá então até o nosso próximo vídeo meu garoto até mais tchau tchau